Me ajuda aqui a entrar. O que você tá fazendo, moça? Ai, moça. Dirige, moça. Liga o carro. Vamos embora. Mas tu tá pra onde? Só dirige. Vai, 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 vai. Alanis! Alanis! Ai. O que aconteceu? Alanis foi embora. Mas e o casamento? Vai ter. Vem aqui. Vem pegar meu carro. Vamos atrás dela. Ai. Olha só. Parou. Você entra assim no meu carro desse jeito. Olha, botou quase os pés na minha cara. Sujou até minha camisa aqui. Minha camisa nova. E o que tá acontecendo? Eu tô perdido. Me dá uma explicação. Ai, moço. Eu não vou chorar. Eu ia me casar hoje. E eu peguei aquele salafrário com outra mulher. Grávida. E ele beijando a barriga dela. Eu vou te apoiar. Não acredito que esse cafajé já tá com outra, não. Grávida ainda. Ah, mas não vai me ver nunca mais. Mas quer saber? Eu nem quero falar disso. Porque se ele teve a coragem de me trair no dia do casamento e levar a mulher lá... A gente pode ir pra algum lugar? Sério. Só me tira daqui e eu quero ir pro mais longe possível pra ele não me achar. Nossa, moço. Que história triste. Até acabei de lembrar da minha. Eu também vivi quase o que você viveu. Tipo, minha mulher me abandonou no altar. Também. Sofri demais. Meu sonho sempre foi casar, mas é um sonho já bem distante. Talvez um dia eu realize, né? Talvez não. Vai saber, né? Na vida. É assim? Hum, eu tive uma ideia. Você é bonita, eu sou bonita, a gente vai dar um casal massa. Você casa comigo, se meu marido me achar eu vou estar casada e ele não vai me beirar mais e ele fica lá com o filho dele, com a mulher que ele arrumou. Moço, você é muito doida. Você entra praticamente voando dentro do meu carro, nunca te vi na vida e agora você olha pra mim e fala, quer casar comigo? Exatamente. Eu sou prática. Seu sonho não é casar? Você vai casar comigo e vai me ajudar na minha vingança, porque ele tá lá com aquela mulher grávida. Vai que dá certo. A gente não tem nada a perder. Mas olha só, pensando bem e olhando bem, realmente você é muito gata, então eu aceito. Então, mas onde? Mas olha só, eu acabei de lembrar, tem um cara que ele é casamenteiro, é festeiro, faz tudo, tudo, tudo. E acho que ele casaria a gente. Ó, por mim, vamos logo, será que ele atende a gente agora? Hum, e esse buquê aqui vai ficar aí, porque vai dar azar. Tenho certeza que ela virou pra cá, eu não tô vendo ela. Aqui, aqui, olha o buquê dela. Espera aqui. Tá. É o dela. Alanis. Sai, é por aqui, Jari. Dá tempo. Tá aberto. Ô, meu amigo, lembra de mim? O que que tá acontecendo? Pois não? Então, meu amigo, como sempre, você me salva. Eu tenho uma missão hoje quase impossível ou possível, né? A gente vai casar. Você consegue arrumar a gente pra casar daqui a pouco ainda hoje? Você? Você casando? Olha, não vai dar. Infelizmente, o horário já esgotou. Tenho que ir embora, tô atrasado. Moço, qual que é seu nome mesmo? Aloysio. Seu Aloysio, por favor, por favor. Eu amo ele demais, eu tô super apaixonada por ele. E eu tenho uma superção que eu preciso casar hoje. Tem que ser hoje, eu já vim pronta. Só preciso ajeitar ele dez minutinhos do seu tempo, por favor, por favor, por favor. Amigo, só mais dessa vez, o que é promessa essa? Olha, gostei do jeito dessa moça. Mas se é, em nome do amor, só um segundinho. Será que vai dar certo? Vai dar certo, ó. Pensa positivo, vai dar certo, tá? Vou casar em dez minutos. Dez? Já? Em nome do amor, sempre estou preparado. E vocês, meus filhos, estão preparados pro casório? É, mas casório sem testemunhas não pode acontecer. Só um minutinho, já já eu volto. Ah, missão difícil, mas não é impossível. Ei, compadre, comadre, deixa eu te falar. Vai ter um casório e eu preciso de um casal pra ser testemunha. Vocês dois, tá bom? Por favor. Vou dar cenzinho, vamos. O que são essas pessoas? O que é que tá acontecendo aqui? Sei lá. Ah, não. Se aproxegue, se aproxegue. Bom, em nome do amor, é o milésimo casamento que eu faço essa cerimônia. Por favor, senhora Anderson, descreva os votos da sua companheira. Então, eu queria dizer que eu amo muito você. Que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que eu não te esperava você ver como se fosse um parceiro mágica. Que eu te conheço desde a unha do pé até o seu fim de cabelo. Essa boca, essa pele, esses dentão quadrados. Eu amo você de todo jeito que você é. Tá vendo? É assim que trata uma mulher. Bom, mais explicado que uma bula. Senhora, por favor. Descreva ele, então, agora, sua vez. Não, os meus votos são iguais os dele. É o mesmo que ele. Hum, cor que grossa, né? Muito bem. Bom, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, que, por favor, se pronuncie. Eu! Amor, o que que é isso? O que que você tá fazendo? Pode parar com essa palhaçada aqui. Ninguém vai ensinar nada, não. Me explica o que que tá acontecendo aqui. Palhaçada? Porque eu arrumei outro, né? Porque você tava lá com uma bonita, grávida e assumiu o filho dela que eu vi. O que que você tá dizendo? Eu vi, Marcelo. No dia do nosso casamento, como que você faz isso comigo? Você tá falando da Jayana? Ah, eu vou lá saber quem que é aquela mulher grávida? Nunca vi ela na minha vida? Amor, não tem nada a ver o que você tá pensando. Eu vi você beijando a barriga dela, falando que vai apoiar ela, que se ela precisar de uma transferência você ia fazer. Pois é, é meu sobrinho. Que sobrinho? Eu conheço suas irmãs. Não, você não tá entendendo. Lembra o Carlinhos, meu amigo de infância? Então foi isso, sabe? Daquele dia lá do futebol, que a gente se conheceu. Depois que você me apresentou, a gente saiu outras vezes, eu e ele. E resultou nisso. Só que ele não acredita. Falou que não é o pai, não vai assumir, não vai me ajudar e mandou me virar. Nossa, já eu, sem nem te falar, te pedir desculpa por ter apresentado ele. Mas, você sabe, ele é meu amigo desde a infância e sempre foi meio irresponsável assim. Nunca teve noção das coisas que fazia. Mas fica tranquila, eu vou conversar com a mãe dele e caso eles não queiram, eu te ajudo. O que você precisar, se precisar de dinheiro, eu te faço uma transferência. Eu vou te apoiar. Afinal de contas, vai ser meu sobrinho, né? Sério, Marcelo? É, moça, acho que seu chaveirinho é pra gente conhecer. Ainda bem que eu encontrei vocês. Ah, Jai, que ótima hora pra você chegar. Você acredita que ela tava se casando com o outro por ciúmes dizendo que esse filho era meu? Ah, é sério? Ai amiga, deixa eu te explicar. Ele não é o pai, jamais seria. Até porque ele não é jogador de futebol. E eu gosto demais dessa classe. Inclusive, o amigo dele, que é o pai. Só que o amigo não quer assumir e o Marcelo falou que vai me ajudar no que eu precisar. Entendeu, amor? O que foi? Você fica ouvindo as coisas pela metade. Ai, Marcelo, eu vi só você beijando a barriga de outra mulher no dia do nosso casamento. O que você acha? Eu pensei. Por que você não vai me perguntar? Ai, amor, mas me desculpa. Eu sou muito impulsiva. Me desculpa. E quem que é esse cara aí? É um rapaz que eu... Ele tava lá na porta e a gente se conheceu lá na porta mesmo. Eu entrei dentro do carro dele e foi isso. É, eu sou só mais um romântico apaixonado e iludido de novo. Ai, Anderson, me desculpa, mas você mesmo disse que era loucura. Eu só agi no impulso, mas eu amo o Marcelo. A gente já tem anos que a gente tá junto e eu tava tão feliz do nosso casamento acontecer hoje. Mas aí, na hora, aconteceu tudo daquele jeito, todo atrapalhado. Mas me desculpa, você com certeza vai arrumar uma mulher incrível. É, pois é, né? Porque você é um cara muito massa. E nosso casamento? Como é que vai ficar? Você casar, gente? Ixi! Passa e pó agora. Eu preciso ganhar meu dinheiro. Ai. Então vamos... Dá licença aqui, amigão. Desculpa aí, o caso tá... Ai. O que foi? Esqueci o buquê no carro. Olha aqui. Tchau. Agradeço a sua amiga. Não tem mais nada agora pra impedir. Agora a gente cabe. Espero assim. Calma, calma. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Em nome do amor, senhor Marcelo, o senhor aceita a senhorita Alanis como sua legítima esposa? Claro que eu aceito. E a senhorita Alanis aceita o senhor Marcelo como seu legítimo esposo? Hã? Fazer o que, né? Aceita. Eu aceito. Vamos declarar, enfim, casados. Por favor, assina aqui pra vocês. Ei, você aí, gosta de futebol? Meu amor, o papai quer que você conheça uma pessoa muito especial pra mim, tá? E eu tenho certeza que você vai adorar ela. Sua nova mãe. Oi, mocinha. Tudo bem? Ô, pai, ela nem tem tamanho pra ser tua namorada. Ela tá parecendo mais daqueles cachorrinhos que vem no pet shop, um pincher. Minha filha, tenha modos. Jai, me desculpa, não leva em conta o que ela tá falando, tá? Ela tá só nervosa, né, amor? Ela não conheceu ninguém? Mas, pai, as outras que você me apresentava, ela pelo menos tinha tamanho de gente. Não o tamanho de uma boneca que eu tenho. Minha filha, eu não tô te entendendo. Você não é mal educada desse jeito. Olha só, já mais uma vez. Deixa. Perdão, tá? Coisas de criança. Manu, eu não tô entendendo o que você tá fazendo, Manu. Você não tá entendendo. Ninguém vai pegar o lugar da minha mãe. Emanuele! Que isso? Vamos atrás dela. Não, não, não. Para, para. Eu tô cansado dessas birras delas. Isso aí é birra, isso é marra. Você acha que foi a primeira vez que ela fez isso? Sempre é assim. Quando eu falo que vou conhecer alguém, essa birra, essa marra fica me enfrentando. Não, ela tem que entender. Uma hora ou outra eu vou conhecer alguém. Eu não vou passar o resto da vida sozinho. Tá bom, chega de palestrinha. Vamos atrás da sua filha. É perigoso, é uma criança. Vem! Tá bom. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Manu, eu já te falei pra parar de me ligar quando eu estiver ocupada. O que que você quer? Então, mamãe, agora eu tô te ligando por coisa séria. É muito sério. Meu pai me apresentou outra mulher e ela falou que vai pegar seu lugar. Que você não presta, você não paga pensão. E ainda, é uma pincher zero. O quê? Teu pai tá ficando louco, é? Tua mãe sou eu, mano. Entendeu? Eu que sou sua mãe. Não tem negócio de botar o tamanho no lugar, não. Você tá onde eu tô indo pra ir agora? Tchau, mamãe. Olha, menina. Como é que você deixa seu pai preocupado desse jeito? E quem você pode falar desse comigo? Cala a sua boca. Porque você não manda em mim. Eu falei pra você que essa menina tá... Nunca passa. De novo? E agora? O que a gente vai fazer? Eu falei... Você tá muito tranquilo, cara. Ela é sua filha. Eu já falei pra você, não foi a primeira vez que ela fez isso. E eu tenho que dar um basta. Tá bom, e eu já te falei. Ela é uma criança, ela não tem... Ela é nem de juízo direito. Uma criança que tem que entender que o pai vai ter uma namorada um dia. Tá. Enquanto isso, vamos. Então quer dizer que você perdeu a minha filha, Anderson? Se não fosse eu, não tinha achado a menina? Você é muito irresponsável, né? Olha só, Gessiara. Alguém tem que levar seu irmão, que não sou eu. É a sua filha. Ela tem que parar com essa maninha e ficar se escondendo e não aceitar que eu conheça alguém. Porque eu estou conhecendo a Jai e vou continuar conhecendo. Queira ela ou não. Ah, então é Jai o nome dessa miniatura de ser humano. Deixa eu te falar, Anderson. Só uma coisinha. Presta atenção. Ninguém vai entrar no meu lugar. Eu sou mãe da Manu, entendeu? Não você colocar outra pessoa e apresentar pra minha filha como mãe dela, não. Eu sou a mãe dela. Espera aí. Eu não tô tentando tomar o lugar de ninguém aqui, não, viu? Cala a boca. Você não tem nem o que falar. Sua miniatura horrorosa. Tô falando com o Anderson, que é pai da menina. Você não tem que entrar em nada aqui, não. Olha só. Eu não tô conseguindo entender essa tua mania. Tá parecendo o quê? Ciúme? Para de insultar a minha namorada, tá? Respeita ela. Isso pra mim é até uma piada, viu, Anderson? Você falar que eu tô com ciúme de você. Por favor, né? E olha, a conversa tá entre eu e você, que somos pais da Manu. Não é essa coisa, esse projeto aí. Olha, quer saber? Eu vou embora. Fiz o que eu tinha que fazer, tá? Com licença. E pai, se você não largar ela, eu vou morar com a minha mãe. Eu ouvi bem, Manueli. Você tá me chantageando. Olha, a partir de hoje é isso mesmo. Ela vai morar comigo. Vamos, minha filha. Você tem certeza do que você tá fazendo? Eu pensaria duas vezes antes de tomar essa atitude que você está tomando, viu? Tá pensando o quê? Ser mãe? Ser desse jeito aí? Essa irresponsabilidade? Deixar só na mão do pai, viver viajando, gastando, se divertindo, nas baladas, é isso? Pois saiba que você vai perder todas essas regalias, querida. Sua mordomia acabou a partir de hoje. Quero ver você conseguir ir ao shopping, fazer suas viagens com suas amiguinhas, os cruzeiros, tchau. Sabe as viagens internacionais? Tchau. As roupas de grife, tchau. É isso. Uma simples despedida para um novo recomeço. Bom, eu acho melhor ela ficar com você, tá, Anderson? Eu já vou indo lá. Tchau. Tá vendo? Mãe não é pra qualquer uma. Viu, filha? Tá vendo quem é seu pai e sua mãe de verdade? Sou eu. Mas, papai, por que ela me deixou com você? É, por quê? Porque sua mãe é muito ocupada, Manu. Ela tem que ir em viagens, as empresas dela. Mas olha só, não se preocupe, papai, é fazer videochamada. Precisa falar sempre que você quiser com a mamãe. Pode ser? É, a conversa tá boa. Acho que vocês têm muitas pendências aí a resolver e eu tô indo nessa, tá? Não, espera, você é muito legal, desculpa. Sério que você acha isso de mim? Olha só, eu tive uma ideia. Vamos comemorar esse momento de paz com sorvete. Sorvete! Vamos? Boa ideia, vamos? Vamos. Roupa masculina. Oi, moça, quanto é que tá? Tá baratinho, moça. Pode olhar aqui. Vamos levar? Vamos, moça. Eu vou nem escolher, eu já vou pagar primeiro. Ah, ótimo! Isso que eu gosto. Roupa do meu ex em 5 reais. Vamos levar? Isso, leva. Leva pro seu pai. Mas o que é que essa... O que é que ela tá fazendo? Tá vendendo minha roupa. Mas olha só. Ai, ai, ai. Agora eu vim. Gente, roupa de qualidade. Tem de todo tipo. Calça, camisa, camiseta. Essa aqui ficou legal. Ah, o senhor gostou, né? Obrigada, viu? Vamos, gente. 5 reais a cada peça. Pode levar, moça. Ah, detalhe. Tem um bichinho aqui que eu ganhei no dia que ele me pedir namoro. Ei, ei, ei. Que que é isso que tá acontecendo aí, Sheila? Eu estou vendendo todas as suas roupas, tá? Porque eu não quero nada no meu guarda-roupa que me lembre você. Mas pra que que você tá vendendo minha roupa? Ô, dá pra você tirar, por favor, a minha roupa? Peraí, peraí, peraí só um minuto. Essa aqui eu já paguei. Não, mano. Cadê o devado? Cadê quanto foi isso? Vai devolver? Cinco reais. Ô, pra que que você tá vendendo minha roupa? Eu tenho o direito de vender o que eu quiser, Celta? Porque acabou. O que você fez comigo, não mereço. Entendeu? Gente, vamos levar, vai. Pode levar, moça. Que levar o que eu... Ô, companheira, peraí, peraí. O senhor vai me devolver o dinheiro? Ah, levou tudo. Eu quero dar um limpa nessa banca. O senhor vai devolver o dinheiro, eu tiro. Pode, pode levar, gente. Ô, Sheila, ô, Sheila. Que... Vamos conversar primeiro? Antes de você pegar e vender minha roupa. Não tem conversa, meu querido. Vaza. Nunca vi uma separação desse tipo. É pra vender ou não é? Não, não é pra vender, não. É roupa minha, é roupa pessoal. É pra vender sim, é pra vender sim. É pra tirar, tá tudo suado, olha aí. Tá, o senhor vai me devolver o dinheiro? Vou devolver. Quanto é que é isso daí? Cinco reais que eu paguei também, ó. Cadê o dinheiro? Já paguei. Não, leva essa camiseta. Vai, bora. Ô, Sheila. Por que você tá fazendo isso desse jeito? Vamos conversar. Não quero saber, Edson. Você me traiu. Eu vi nas redes sociais você me traindo com outra pessoa. Eu não quero você na minha vida mais. E eu tô vendendo tudo sim. Eu te trai? Não, não, não. Isso aí tá enganado. Mas outra coisa. Mesmo que isso tivesse acontecido, não dá pra resolver de forma diferente, não? Eu nunca vi isso acontecer. A pessoa querer separar e querer vender a roupa do outro. Nunca vi. E eu vou vestir o quê? E lá me importa o que que você vai se vestir? Tô nem ligando, Edson. Oi, Sheila. E aí, Edson, meu amigo. Como é que você tá? Sheila, se liga só nesse tanto de mensagem. A gente vai ter que fazer uma promoção aí, hein? Diminuir o valor. Nossa, minha lojinha tá dando certo. Tá dando certo com as minhas roupas. Olha aí. Que envolvimento é esse aí? Ei? Ah, claro, Cauã. Tá aí, ó. Matutando na cabeça da Sheila, né? Sim, meu amigo. Tá me ajudando. Tô ajudando ela por trás aí, ó. Vendendo as minhas roupas. Cadê a sua roupa? Conheça a roupa aí no dia outro pra vender também. Não, não é minhas roupas. Eu fiz só uma venda. Quer saber de uma coisa? Se quer ficar aí na tutela do Cauã, então fica aí, ó. Bessinho de... Bessinho de ouro. Pode ficar aí, ó. Fica aí. Sai, Edson. Calma, Sheila, rapidinho. Ei, Edson. Calma aí, cara. Por que você não desiste, tá, Sheila? Você sabe que ela não te quer mais, cara. Por que você aí fica insistindo? Cara, se ela quer ou não quer, isso é um problema. É a minha ideia. O que você acha? Não é eu que tenho que resolver com ela? Você não tem nada a ver com isso, cara. No dia que eu conheci a Sheila e fui começar o meu casamento com ela, eu não perguntei pra você se tinha alguma coisa a ver com isso. E agora você tá querendo se meter? Não. Se vira pra lá com ela, cara. Ó, Edson. Eu vou te falar uma coisa. Deixa a Sheila em paz, viu? Olha aqui a roupa da minha ex aí, ó. Pode pegar. Pode levar, quiser, viu? Eu pego. Eu faço até promoção 3 por 5. É 3 por 5, não. 3 por 10. Acho que eu tenho que ter um lucro nesse negócio aí, né? Pode pegar. Pode experimentar. Só 5 reais? 5 reais. Mas eu faço 3 por 10. Pode levar. Pode escolher. Tá vendo, Chico? Eu te falei que ele não presta. Você merece coisa melhor. Você sabe disso. Ai, você tem razão. Mas eu vou acabar com esse chãozinho dele. Ah, vou. Pode levar. E esse verde? Ainda vai o cabide aí. Esse verde é bonito, né? Eu posso saber. O que que tá acontecendo aqui? Que você tá fazendo com as minhas roupas? São minhas roupas, tá? Dá licença. É o meu negócio aqui. Ah, dá licença? Isso é uma falta de respeito comigo e camisinhas, roupas? Sério? E aquelas roupas lá que você tá vendendo, de quem são? Aquilo eu tenho direito, tá? Porque você não traiu. Eu também tenho direito. Ah, traí. Tem prova que eu te traí. Eu não te traí coisa nenhuma. Você só não chove porque esse aqui já é meu. Não, não, não. Dá licença. Pode levar. Pode levar. Não, nenhum. Dá licença. Pode levar. Tchau, tchau, tchau. Tá acabando que o meu negócio tá expulsando minhas freguesas? São minhas roupas. Isso não é justo. Justiça? Você quer justiça? Eu tô sem roupa aqui também. Eu tô fazendo a minha venda. Faz lá a sua venda. Vai lá, ó. Calma, tá lá pra te ajudar. Vai lá. Pode vir, freguesa. Pode vir. Cinco reais. Vou colocar as minhas roupas? Eu vou perder. Não se preocupe lá, Sheila. Tudo é só bem material. Olha, você é uma mulher incrível. Você tem que comprar uma cara que te ama, que te valoriza. Não me traga. Eu não acredito que o Cauã tá aqui. Sério mesmo. Conhece o Cauã? Da onde? O Cauã? Lógico que eu conheço. Ele acabou com minha vida. Acabou com meu relacionamento. Com tudo que eu tinha. Ele é um sem vergonha. Não passa disso. Mas, espera aí. Me explica direitinho o que ele fez com você. É. Ele pegou umas montagens do meu ex com outra pessoa, uma amiga minha, falando que os dois estavam ficando e que ele estava me traindo. Eu não sei como que ele fez essas montagens, sabe? Foi uma coisa fora do normal. E acabou com tudo. Isso faz todo sentido. Porque a minha esposa me deixou aqui do nada, dizendo que eu tava traindo ela. Eu nem sei da onde que ela tirou isso. Ela disse que viu umas fotos também, daí, minhas, e que eu tava traindo, que eu tava beijando outras meninas, dizendo que eu nunca fiz isso. Nunca traí. E ele não vale nada. Ele acabou com tudo. Com minha vida toda. Com meu relacionamento. Com meu casamento. Tudo ele destruiu, entendeu? Depois ele veio e me prometeu mares e mundos. Falou que ia me dar tudo. Que ia ter uma família comigo. Que ia me dar filhos. Que a gente ia viajar o mundo. E, do nada, ele sumiu. E levou tudo que eu tinha. Acabou com tudo. Faz todo sentido isso que você tá falando. Olha só. Quem diria, hein? Cauã. Ah, cara. Mas qual é a ideia? Qual é o plano agora pra gente tentar desmascarar ele de uma vez? Olha, o Cauã realmente é assim. Ele se faz de seu amigo e depois acaba com tudo que você tem. Mas eu tava pensando em uma coisa. E eu posso armar um plano pra tentar pegar o celular dele, pra gente descobrir tudo. E desmascarar ele de uma vez por todas. Então, a gente vai fazer isso. Porque eu quero meu casamento de volta. E ele não vai ficar assim. Não vai ficar assim essa história. Eu não acredito que ele teve essa cara de pau de fazer isso de novo. Não, não. O que você tá acontecendo? O que você tá acontecendo? Você acha que você pode ficar vendendo roupa aqui na calçada? Ah, mas é claro. Nossa, mas é em frente a minha casa. Não, minha filha. A casa é sua, mas a calçada é pública. Viu? Dá licença. Não, mas o senhor não pode fazer isso. Não, 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 não. Não tem, mãe. Cala a boca. Antes que eu levo você, dois, três. Armação sua, né, Edson? Tá vendo, Cauã? Ele armou isso pra gente. A casa é minha. Vocês não podem ficar vendendo nada aqui na frente de casa, não. Entendeu? Não acredito numa coisa dessa. Você teve que parar de chamar a polícia pra sua ex. Tudo isso tá acontecendo por causa de você, entendeu? Você que tá colocando pulga atrás da orelha dela. Você que tá fazendo a cabeça dela pra ela me deixar. Você que colocou lá coisa na rede social lá. Eu? Inventando história lá pra ela vir me deixar. Tá entendendo? Pode falar que isso é mentiroso. Amor, não é por você, não. É com ele, entendeu? Ele que é o problema. Ele que tá fazendo a sua cabeça. Fingindo que é seu amigo pra depois pegar tudo que é seu. Jamais, filha. Você sabe que isso aí é só pra tocar dentro. Você que tá inventando histórias, né, Edson? Você vai falar isso logo do Cauã? Que tá aqui me ajudando? Calma, amor. Tem nada a ver com você. Tem a ver com ele. Já falei? Não, não. Não, moço. Esse aqui não. Não, não. É meu presente. Não. Isso aqui é muito importante pra mim. Não faz isso. Não, moço, por favor. É uma recordação. Foi quando ele me pediu namoro pela primeira vez. Ele foi lá em casa e me pediu namoro. Depois a gente se casou. É muito importante pra mim. Você lembra quando você me deu? Você foi lá em casa. Me pediu namoro, né? Claro. Como é que eu não podia esquecer um dia tão especial como esse, amor? Me pediu namoro, levar flores pra você nesse vídeo. Foi um dia muito importante pra nós. Sheila, você vai acreditar nessas historinhas desse cara? Você não lembra não o que você passou com ele? É, amor. Você não precisa ficar acreditando nele. Ele tá entrando na sua cabeça. Ele tá, ó, colocando pulga atrás da sua orelha, entendeu? Ele tá mexendo lá na sua cabeça pra você fazer tudo isso que você fez aqui, entendeu? Eu sei que não é culpa sua. É culpa dele. Ele que tá te manipulando. O Cauã tem razão. Ele não tá me manipulando coisa nenhuma, tá, Edson? Você que é o mentiroso aqui nessa história. Vocês têm que se resolver, viu? Você tem certeza de que você não tava enganando a Sheila, Cauã? Quem é você? Eu nem te conheço. Ah, agora você não me conhece. Você já contou pra ela tudo que você fez? Tia, eu não acredito nela não. Você nem conhece essa coisa. Você contou... Ele te contou que ele acabou com o meu relacionamento? Que ele fez tudo acabar? Que ele acabou com a minha vida? Quem é você? Quem que eu sou? Ela é ninguém, ela é ninguém. Ele te contou mesmo tudo que ele já fez? Ele contou que ele entrou dentro da minha casa. Sumiu com minhas coisas, tudo. E depois desapareceu? Tipo, não passa demais, cara? Você tem prova disso? Pra querer me culpar? Tá vendo essas fotos aqui? Parece ser real, né? Mas é tudo montagem. Ele fez isso. Ele juntou as fotos pra fazer eu terminar o meu relacionamento. Acabar com tudo. E eu, boba demais, Sheila. E acabei com tudo, achando que era verdade. Como você foi capaz de fazer isso? Você faz isso com mulheres? Eu não acredito. Você querendo acabar com o meu casamento. E eu acreditando em você. Eu não quero te ver mais, entendeu? Por mim, pode chamar a polícia. O policial pode levar ele. E você some da minha vida. Some das nossas vidas. Edson! Não acredito nela. Ela é mentirosa, igual o Edson. Ela tá mentindo pra você. Pessoal, é o seguinte. Eu dou uma hora pra você tirar toda essa roupa daqui, viu? E você, malandro? Não, não. Por quê? Você vai responder lá. Vamos. Amor, me perdoa. Eu nunca imaginei que eu ia ser manipulada por ele assim, dessa forma. Me perdoa de verdade. Eu te amo. Calma, amor. Eu entendi o que aconteceu. Entendeu? Foi tudo uma manipulação. Foi tudo... Ele que fez isso tudo. Entendeu? Você não tem culpa de nada. Foi ele que mexeu na sua cabeça. Tá bom? Ó. Tá perdoada. Não tem problema. Vamos refazer nossa vida. Tá bom assim? Tá bom. Moça. Que merda de cofre. Mas papai, eu tô guardando dinheiro pra realizar meu sonho. Sonho, mamãe. Pare de ser uma criança fútil. Não existe essa situação de sonhar. Eu não quero mais escutar essa história de sonho. Idiota. Minha filha, não importa pro que seu pai falou. Tá entendendo? Todo mundo tem um sonho. E todo mundo é capaz de realizar sim. E você vai conseguir realizar o seu. Tá bom? Mamãe, ele tá certo. Não vou conseguir ganhar dinheiro. Claro que você vai. Com organização e planejamento, tudo dá certo. Começa a guardar seu dinheirinho, suas moedinhas, que tudo já deu certo, tá? Aliás, a mamãe tem uma surpresa. Quer saber o que é? Vamo comigo. Oi, minha princesa. Olha aqui. Lembra da surpresa que eu falei que você ia ter? Uhum. Um porquinho. E aqui é a sua primeira moedinha de muitas que virão. E nunca esqueça. Planejamento e organização, tá? É o nosso segredinho. Não, eu acredito que daqui mais ou menos uns meia hora eu chego por aí com a Manu. Oi? Tá, só um momento. Você quer comprar alguma coisa? Toma, vai lá dentro e escolhe. Tá. Não dá certo. Começa a guardar seu dinheirinho, suas moedinhas e tudo já deu certo, tá? Pra conferir o relatório aí certinho, tá? Pô, vamos. Pois é, então a gente vai... Que felicidade, minha avó me deu 20 reais. Nossa, que legal. Minha mamãe deu 200 reais no meu aniversário. Por que que você tá assim, meu amor? Ah, meu amor, olha, eu não sei nem por onde começar, meu amor. Mas eu vou falar disso já. Não critique, não julgue. Mas eu fui mandado embora. Hã? É isso que você ouviu. Fui mandado embora. E olha só, isso não é o pior dos problemas. Eu tô com um problema maior que tá tipo, tirando minha paz. O que? Meu amor, faz dois meses que eu não pago aluguel, meu amor. E o dono da casa falou que você não quitar até hoje, meia-noite, é rua. Eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei a quem recorrer. Eu pensei ali atrás de um, sei lá, alguém pra me emprestar um dinheiro. Mas na crise que tá, quem vai me emprestar agora dois meses de aluguel atrasado? Para, para, para. Por que que você não me falou isso antes? Meu amor, eu... Você escondeu isso de mim? Meu amor, escondeu meu lugar. Dois meses, eu pensei que tava tudo correto. Meu é, minha dignidade de homem. Ontem que já se viu um homem sem emprego e com alguém atrasado ainda? Eu queria ser motivo de orgulho pra você e não motivo de você falar, eu não quero mais ficar com esse homem. Dignidade com todos na rua agora, né? O que adiantou? Isso aí é o quê? Papai, 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 eu tenho uma coisa pra te falar. Filha, vai pra lá, mamãe tá conversando assunto sério com seu pai, tá? Papai, papai, você não tá entendendo, deixa eu te explicar uma coisa. Chega, Manuela, ele pede dinheiro. Você só sabe pedir dinheiro por moeda no meu cofre. Eu não tenho dinheiro. Papai tá cheio de problema e você fica aqui, sabe, sendo mais um problema na minha vida. Eu tô cansado, cansado de você, Manuela. Não me peça mais nada, tá? O que significa isso, Manuela? Então, mãe, com tudo que você me ensinou, assim, quando eu te pedi o bolo no pote, eu não peguei. Eu guardei o dinheiro. Na escola, eu ficava sem comer só pra guardar dinheiro. Quando eu queria comprar minhas coisas, eu guardei dinheiro. No meu outro aniversário, que eu ganhei um monte de presente, eu vendi pra guardar dinheiro. Em tudo que eu queria gastar dinheiro, em tudo que eu tinha, eu vendi pra fazer um monte de dinheiro pra ajudar vocês. Você tá vendo isso? Mas você ensinou tudo isso pra ela, Jair? Foi. Mas peraí, você falou, quando a mamãe te disse pra você organizar tudo isso, foi a respeito do seu sonho. Meu sonho era ajudar o papai e eu consegui realizar ele. Eu não sei o que dizer, minha filha. E eu escutei vocês conversando que você perdeu o emprego e você tá com dois meses de aluguel. Você tem que me entender. Eu vou te pagar, eu não tô negando que eu não vou te pagar. A questão é que eu tô sem dinheiro agora. Eu até tinha um dinheiro, mas eu emprestei pro meu primo G.U. E ele ficou de me trazer e não trouxe. Não. Não fala em despejo. Como é que eu vou ficar na rua com uma criança de apenas 7 anos de idade? E minha esposa também não vai aceitar. Nossa, minha filha, eu nem sei o que dizer. Vem aqui, papai. Minha filha, eu queria pedir perdão pra você por não ter te ouvido. Pelas vezes que eu gritei com você, você sempre só quis me ajudar. E eu, sabe, acelerado, eu nervoso, não dei ouvidos pra você. Mas eu tô muito, mas muito orgulhoso de você nessa idade tão pequena, né? E já com essa responsabilidade. E hoje tá praticamente salvando o papai. Eu tenho muito, muito orgulho de você. Papai te ama muito. E eu prometo que nunca mais vou gritar com você. Saiba que mamãe também está muito orgulhosa de você. Você é uma princesa. Agora dá um abraço em família. Eu peguei a carteira. Já vou pra carteira do meu marido agora. Tá com fome. Ah, ele tá com fome. Então toma. Bom amor, eu te chamei aqui hoje pra gente brindar esse um ano de muita realização. Ok, gente. Licença, vocês poderiam me dar um pouquinho de comida? Ai, tô com muita fome. E desde quando cebola empanada mata a fome de mendigo, meu querido? Calma, meu amor. Por que você tá falando assim? Ele só tá com fome, tá? Tá, amor. Mesmo assim. Ele não pode ficar chegando assim pedindo comida pros outros não. Só porque a gente tá aqui nessa parte aberta? Ele se sentindo um direito disso? Calma, meu amor. Por que você tá falando assim? Ele só tá com fome, tá? Ô, Júlia, na minha vida eu nunca vi você tratando alguém assim. Eu vou dar um pouquinho pra ele sim, tá bom? Não, você não vai dar. Deixa eu dar, Júlia. Amor, você não vai dar pra ele, amor. Vou dar, Júlia. Amor, você não vai dar. Larga essa bandeja. Não, amor. Ele tá com fome. Então toma. Toma. Come tudo. Isso, Júlia. Isso o quê? Olha, meu amor, ele tá com fome. Ele já comeu do chão, você viu? Eu vou te falar. Eu vou até dar o meu sanduíche pra ele porque eu acho que ele merece. O senhor quer? Aham. Tá de sacanagem, Alexandre? Você vai dar mesmo o seu sanduíche pra ele? Que que tem, Júlia? Ele tá com fome. Que que tem, Alexandre? Que que tem? Ele é um mendigo. Moça, desculpa. Eu só tava com fome. Só queria só um pouquinho só. Não tava nem seu pão inteiro. Não, o senhor vai levar o pão inteiro. O senhor merece, tá bom? Júlia, eu não tô te entendendo. Não tá me entendendo, Alexandre? Eu que não tô te entendendo, Alexandre. A gente tem que ficar dando as coisas pra ninguém, não. Você já... A sua barriga todo dia não tem comida? A dele nem todo dia tem. É, mas por quê? Por que que ele é assim? Não sei. Por algum motivo tem, né? Eu sei, mas ele precisa de gente pra ajudar ele, Júlia. Ah, Alexandre, olha só. Eu não quero mais entrar em assunto, tá? Tá bom, Júlia. Chega. Obrigado, gente. Eu vou embora, tá? Desculpa mesmo, senhora. Obrigado, senhor. Tá vendo, amor? Era só isso. Uma comidinha e ele foi embora. Ah, Alexandre, eu não vou nem olhar, tá? É, tá bom. Então não olha. Agora, olha só. Você não demonstrou hoje ser a mulher com que eu casei, tá? Não demonstrou. Ah, Alexandre, você quer que eu faça o quê? Que eu pego o mendigo e dou um beijo nele, é isso? Não, Júlia. É só ajudar. Um prato de comida, um gole d'água, um pouco de café. É só isso. Ah, Alexandre, só isso, Alexandre. Pra ele ser mendigo, ele fez alguma coisa, Alexandre. Ele fez alguma coisa, tá? Nem sempre, Júlia. Olha só, Alexandre, você é muito bonzinho, tá? Porque você não pensa na maldade dos outros também, não. Ele poderia ter feito alguma coisa? Confere aí, confere se ele pegou alguma coisa sua. Claro que não, né, Júlia? Porque eu sou safo. Eu fui criado em comunidade... Minha carteira? Tá vendo aí? Aquele sarafraio! Seu mendigo, volta aqui! Ei, ei! Cadê minha carteira? Olha, amor, ele tá correndo, amor. Vamos! O que que foi, moço? O que que foi? Eu estou me acusando de pegar uma carteira. Eu peguei minha carteira. Eu levava a carteira do meu marido agora! Carteira, moça? Eu só tava lá, você ouviu, o senhor só me deu o pão. Não teve tempo de eu pegar uma carteira, gente. Vocês têm certeza que ele pegou a carteira? Ele nunca fez mal pra ninguém. Ah, e quem é você pra falar que ele larapiou a gente, hein? Você tem certeza, moça? Eu moro aqui há muito tempo e nunca vi esse cidadão fazendo mal pra ninguém. Eu também não esperava isso dele, mas... Eu não sei o que aconteceu. Eu ajudei ele, dei comida e ele larapiou minha carteira. Não importa, eu vou ligar pra polícia agora. Alô? É da polícia? Eu tô aqui na Praça dos Bambus. Isso, em frente ao muro amarelo. Um homem larapiou minha carteira. Eu quero que você venha aqui agora. Obrigado. Senhor, por favor. Senhor, acredite em mim. Não tem porque eu ter larapiado sua carteira. O senhor foi tão bom comigo e me deu... Foi só você chegar lá e minha carteira sumiu. Você quer que eu acredite em você? Não fui eu, senhor. Ai, amor, você vai acreditar mesmo, amor, que ele não pegou? É claro que ele pegou, amor. Eu não acredito nele. Eu quero que a polícia chegue aqui e resolva esse caso. É isso aí. Sabe por quê? Porque ele era um larápio mesmo. Foi o que teve ocorrido da carteira? Foi sim, senhor. Eles aqui tão me acusando de ter larapiado a carteira, mas... Eu só pedi um pão, senhor. Eu tava com fome. E eu tenho certeza que ele não fez isso, senhor policial. Tenho certeza. Bom, foi o senhor que me chamou? Foi eu sim, senhor. O senhor pode revistar ele que o senhor vai encontrar minha carteira. É mesmo. Você vai encontrar. Tá ok, eu vou revistar o senhor, tá? Dá esse sanduíche aqui. Segura aqui, moça. É, senhor. Aparentemente, não tem nenhuma carteira aqui não, viu? Falei, senhor. Não peguei nada, não. Isso é impossível, senhor. Peraí, peraí. Ele falando isso agora, Júlia, fez eu pensar numa coisa. A minha carteira tava no meu bolso. E a única que me encostou foi você, Júlia. Não, amor. Tá doido? Tô falando que essa história tá muito mal contada. Senhor policial, eu acho melhor o senhor revistar ela. Senhora, eu não posso revistá-la não, mas ó... Deixa eu revistar seu brilho, senhor. Mas que absurdo! Tira o brilho. Isso é um absurdo aqui. Eu vou denunciar você. É uma situação complicada, tá? Viu? Não tem nada aí. Segura aqui, senhora. Ah, eu, hein? Senhor, eu não posso revistar sua mulher, mas eu tenho permissão pra revistar o local. E vou ver por aqui, tá bom? Licença, senhora. O senhor vai ver igual o lixo, seu policial? Senhor, a medida é ser tomada, entendeu? Eu não posso ficar aqui esperando alguma coisa acontecer, tá bom? Tá. Senhor! Minha carteira? Um lixo? Quem foi que fez isso? Ah, provavelmente deve ter sido ele, né? Que jogou no lixo. Senhor, olha só. Calma aí, eu não queria me meter não. Mas eu acho que tá meio óbvio aqui quem pegou a sua carteira, tá ok? Júlia, você fez isso? Amor, eu posso explicar. E me colocou contra o homem... Não há um instante. O senhor tá liberado, viu? Pode pegar seu sanduíche e sair, moça, você também. E me colocou contra um homem que estava com fome, Júlia. Amor, eu posso explicar, amor. Seu policial, muito obrigado, tá? Eu vou me resolver aqui com ela agora. Júlia, senhor, na verdade, ela te larapiou. Então, como ordem da lei... Amor, você não vai deixar ele fazer isso comigo? Você sabe o que vai acontecer, né? O senhor pode visitar ela na delegacia ou qualquer coisa, tá bom? Amor, você vai deixar ele fazer isso comigo? Eu tenho que finalizar minha ocorrência. Claro, Júlia, é o que você merece. Amor, não! Me dá esse blazer aqui que fui eu que te dei. Amor, eu só queria comprar umas roupas, só isso. Comprar roupa? Vai pra onde você merece, pra delegacia. Tenha um bom dia, senhor. Eu sou ingrata. Eu sempre achei que ela era a mulher da minha vida, mas... Às vezes, em pequenos detalhes, a gente vê quem é a pessoa de verdade. Como você foi capaz de fazer isso? Ser idiota! O que você tá fazendo? Como assim? Como você foi capaz de fazer isso comigo? Logo com ela! Como assim, meu amor? Eu não tô entendendo por que você fez isso comigo? Eu sou insolente, você ainda pergunta o porquê? O porquê que eu tô fazendo isso? Você me traindo, Igor! Com essa... Com ela que diz! Você é minha melhor amiga, Igor! Como assim? Quem foi que te falou isso? Você tá ficando louca? Vou te mostrar louca agora e aí, quando eu quebrar com a cara! E quem contou foi seu irmão! Foi eu mesmo que contei pra ela! Seu babaca, você não merece uma mulher bonita igual ela não! Ela merece eu, ó! Não é você, não! Você tá louca? Como você faz isso comigo? Você não tem vergonha em sua cara não? Você não é meu irmão não? É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Você devia ter vergonha, Igor! Sentado em mesinha de esquina com qualquer um, rapaz! A mulher bonita que você tem, dá valor pra sua mulher, seu otário! Otário é você, rapaz! Olha o que você tá fazendo! Você vai ensagar meu casamento com bobeira! Calma, calma! Meu amor, eu não acredito em mim! Eu nunca faria isso com você! Acreditar em você, Igor? Não, em você! Eu vi tudo, Igor! Você com essa insolente aqui! Não é o que você tá pensando, Igor! O que você tá pensando? Você tem que ficar calada! Viu? Defende ela, né, Igor? Só surta! Pra que você tá fazendo isso? Você nem escuta que as pessoas... Segura essa surtada aí, porque senão eu vou pegar ela! Calma! Você não me escuta! Deixa eu te explicar o que tá acontecendo! Para de ser assim! Você não precisa disso! Você quer explicar ainda, Igor? Além de tudo que eu ouvi, você ainda quer explicação? Mas você viu que... Cala a boca, Igor! Eu vou dar a explicação pra você! Essa explicação que você merece! Pronto, Igor! Eu quero que a minha mãe... É isso mesmo! Com o seu irmão! Você não tá com a minha melhor amiga? Chega! Para com isso, vocês dois! Deveria ter a vergonha! Cara, você é meu irmão! E você é minha mulher! Sabe o que aconteceu aqui? Hum... Eu só pedi a ajuda dela! Que eu ia te pedir em casamento, gente! Era uma surpresa pra vocês! Eu só tô pedindo uma dica pra ela! Ela é sua melhor amiga! Eu só queria saber como te agradar! Nada do que você tá falando aconteceu! Não confia nesse cara! É? Não confia nesse cara? Olha só! Eu descobri mesmo! Quem não me merece é você! Você não merece, meu amor! O valor que eu dei em você! Olha só! Você quer um tipo de cara desse! Tá te usando! Mas, amor... Como assim? Você... Vamos conversar, amor! Por favor! Agora você quer conversar! Eu falo tudo mal entendido! Eu agi por impulso! Eu não pensei antes, né? Agora você quer conversar comigo? Depois dessa palhaçada toda? Não, não! Por favor! Cara, eu não tô te reconhecendo! Como você fez isso comigo na minha frente? Mamãe, eu agi por impulso! Já falei! Ah, você tá agindo por impulso e você me trai! O que eu pensei? É o seguinte! Esse cara aí tá mentindo pra você! Você vai ficar com ele? Me solta, Luciano! Deixa! Eu tô mentindo mesmo! Você quer ir de mentira? Vamos ficar com ele, então você fica! Então que eu vou embora, seu papá! Tá vendo? Você nasceu pra ficar, foi sozinha mesmo, tá vendo? Não, amor, por favor! Não, pode ficar pra você! Não, Igor, por favor! Vamos conversar aí! Igor, volta aqui! Igor, volta aqui! O que foi? Espera aí! Porque agora vai ter o meu troco! Eu sou sua amiga, tem quantos anos, Gessiara? Você desconfiar de mim! Achar que eu ia ter a capacidade de pegar o seu namorado! Mas olha o que você merece, ó! Tchau! 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 Tchau!